Olá gente, bem-vindos ao canal, o Arthur tô aqui com o Natural Pra Cavalo Chama o cavalo que ele vende Nossa O cavalo, hoje a gente vai falar sobre os suplementos que ele consome Olá gente, voltando, bem-vindos ao canal, o Arthur Entrevista com o Jefferson Natural Pra Cavalo Os suplementos que ele utiliza Falando nisso, antes, segue a gente nas nossas redes sociais O Arthur Costa, os revistas, os dados saem primeiro nas redes sociais Pra depois vir aqui no nosso canal no Youtube E se quiser comprar growth, gsupremensos.com.br E usa o cupom desconto o Arthur Essa entrevista com o Natural Pra Cavalo Aconteceu na área 51 da Growth em São Paulo Ele tava lá fazendo gravações Encontrei ele lá, meu querido, minha querida E ele passou a suplementação, os três suplementos que ele considera mais importantes Fundamentais pra ele fazer academia, pra ter o shape dele, construir o shape dele Beleza? Vamos lá ver essa entrevista com o Natural Pra Cavalo Olá gente, bem-vindos ao canal O Arthur está aqui com o Natural Pra Cavalo Chama o cavalo que ele vende Nossa O cavalo, hoje a gente vai falar sobre os suplementos que ele consome Que ele gosta de consumir pra ter melhores resultados Aham Quais são os suplementos da Growth Primeiro lugar que você consome, você fala assim É indispensável E não pode deixar faltar de jeito nenhum De jeito nenhum Aquele assim, tá faltando tudo Eu vou fazer o pedido na Growth, tô sem grana O Whey Tô sem grana Eu vou pedir lá na Growth um produto lá que não pode faltar de jeito nenhum É o Whey O Whey, né? O Whey não pode faltar, cara Eu não deixo faltar Quando acaba eu fico perturbado Fico louco Fico caçando lá em casa, lá no estígio Tá ligado? Já faço o corre o mais rápido possível Pra não ficar sem Whey, pra não bater nos macos Isso, tá ligado? Porque às vezes a gente pede outras coisas e esquece de pedir Whey Porque tem muita opção lá no site da Growth Nossa, tem coisa demais Nossa, tem coisa Se o cara sai comprando e ele esquece até de pegar Whey Porque é muita coisa Aí eu vou e às vezes eu dou mole, tá ligado? Consumo muito Whey Às vezes, tipo, quando eu tenho preparação Eu consumo quase três Whey Três sacos, três quilos de Whey Em um mês Tá ligado? Agora quando eu tô nos meus dias normal Um quilo e um quilo e pouquinho Quase dois quilos Caramba Consumo bastante Eu gosto de tomar Whey na parte da manhã E depois do treino Ah Mas como a gente é patrocinar A gente tem esse privilégio Então eu abuso, tá ligado? Isso é verdade É porque o Whey é complemento a sua alimentação É complemento, né? Não adianta o cara começar a comprar um monte de suplemento e não ter o que comer em casa É idiotice, entendeu? Então, se você tá com dinheiro sobrando aí Tá dando pra comprar a dieta Investe no Whey na parte Esse foi o primeiro suplemento do natural pra cavalo Do Jefferson Whey Prother Ele fica doidinho assim Não tem um Whey Prother, meu querido E a gente vai aqui, ó Pro site da Growth Beleza? Aqui no site da Growth A gente tá aqui Ah, isso daqui já é a lista do Leandro Twin Se você não viu o vídeo do Leandro Twin É o vídeo anterior, tá? Então, se você tá curioso Já tá aqui a lista do Leandro Twin Mas o primeiro, ó É o Whey Você já coloca aqui no site da Growth Já vai o Whey Whey Prother, tá? Quer comprar na Growth? G-SUPREMENOS Aqui, ó G-SUPREMENOS.com.br E usa o cupom desconto GUARDO Pra você ter um descontão, tá? G-SUPREMENOS.com.br E usa o cupom desconto Hugo Arthur Vamos lá Primeiro, pra ele Indispensável é o Whey Protein Por quê? Pra construção muscular Tá? Se você não tá batendo Seus macros de proteína no dia Não tá comendo A quantidade de proteína Que o seu corpo necessita Pra ter uma boa construção muscular Coloque o Whey Protein, tá? Então, sem o Whey Protein Não dá pra ficar Assim como ele falou Ele fica doidinho Beleza? Mas quando ele não tinha dinheiro Ele não ia utilizar o Whey Ele batia tudo em comida, né? Proteína comendo mesmo Primeiro, coma Tá? Se você não tá dando conta Pra bater seus macros Ou no dia Bater seus macros E no outro Não deu conta Aí você consome O seu Whey Protein Beleza? Então, pra ele É essencial o Whey Protein Principalmente Enquanto tá em competição Porque a quantidade de proteína Aumenta, tá? Pra ter um melhor Crescimento muscular Ele consome praticamente 3kg de Whey Protein Ele consome pela manhã Ao acordar Talvez ele não come pela manhã direito Ou come E pra aumentar a carga de proteína E gosta de utilizar No pós-treino também Beleza? Mas lembrando que o Whey Pode ser utilizado Todo dia Se você não tá batendo Seus macros de proteína Mas assim Essencial Como ele falou Tá sem grana Não precisa comprar o Whey Bata em alimentação Beleza? Então, esse daqui Eu vou colocar aqui O Whey aqui da Grove Já vou colocar na lista Pra mostrar pra vocês Quanto que vai ficar Cada um Beleza? Põe aqui Sovete creme Que é um dos sabores Que eu gosto Sovete creme E chocolate milkshake Tá? Então tá aqui O primeiro R$99 no Pix Beleza? O Whey Custo-benefício É Grove Vamos lá pro segundo Que ele considera Mais importante Tá dando pra contar A dieta Aí não tem É show no Whey Na creatina Ah, isso Segundo Qual que é? Ah, já Abre a boca Né, cara Que droga Abre a boca É a creatina A creatina Você sente um aumento De força pra creatina Com certeza Um tanto Inchaço Inchaço Eu sinto também No outro dia Eu não fico Com muita dor Eu fico bem tranquilão Um pouco E aguentando A puxar mais carga Tá ligado Você tá puxando carga pra caramba Pessoal que tá ajudando você aqui na área É, os caras tentam me derrubar Mas tá ligado Não dá conta, né? Os caras tentam tirar aí Só porque eu sou altão Aí Quem me vê aí nos vídeos Tá ligado, tá ligado Parece que o cara é magrão Mas você tá ligado Eu não sou tão magro Né, mano? É, normal Tipo assim Dá pra tirar uma meia aí No meio dos caras Eu sou frango Mas lá na minha cidade Como é uma cidade pequena Eu não sou magro Tá grande Vamos lá Segundo então Por isso que dá esse inchaço Esse pump Beleza? E também aumenta a sua força Fazendo você pegar mais peso Tá vendo? O pessoal da group Tá lá tentando pegar no pé Do natural pra cavalo Do Jefferson Fazendo desafios E ele aguentando Mandando a creatina Meu querido, minha querida Lembrando Creatina é pra você consumir o quê? Em média De 3 a 5 gramas por dia A mais assertiva Seria 5 gramas Tá? Mas se é menos pesado Mulheres 3 gramas Já faz uso E você já tem A partir de 3 gramas Você já tem os benefícios Da creatina Então Segundo lugar do Jefferson E pode ser primeiro Porque ele falou Se você não tem dinheiro Pra comprar O Whey Protein Compra creatina Então a creatina Pode ser o primeiro lugar Do Jefferson também Natural pra cavalo Bem assertivo Essa é a lista dele Tá? Então a lista dele é muito boa Tá? Esses dois realmente Pra mim Não pode faltar Tá? Tanto creatina Quanto o Whey Protein Beleza? Vamos agora Pro terceiro suplemento Que eu falo assim Que não pode faltar De jeito nenhum Beleza? Vamos lá Terceiro Terceiro suplemento Ah, a creatina Eu esqueci de perguntar Que horário você gosta De consumir a creatina? A creatina Eu gosto de consumir ela Antes do treino Junto com o pré-treino Ah Tá ligado? Qual o pré-treino você gosta? O Raze Ou o Insanite da Grupo? Então Normalmente Eu pego só o Raze Cara Sacou? Só que eu percebi Que o Raze Ele é Ele é um pouco mais forte Tá ligado? Eu também Ele me deixa Muitas vezes Muito acelerado De uma forma Que quando eu termino o treino Eu tô em casa Eu fico com ansiedade Por ele ser forte Aí eu uso só o meu Scoop Agora o outro Tá ligado? Eu já consigo Tomar o meu Scoop de boa Não fico tão agitado Eu acho que o cara Eu acho que o cara que Tem cara que fala Ah pré-treino Não bate em mim De forma alguma Que você é o que Pega o Raze Que aí você vai ver Porque o Raze Ele tem mais estimulantes Aham E o outro não O outro já fica mais tranquilo Já se você é sensível A cafeína Se você vai estimulante É bom você pegar o outro Sem ser o Raze Interessante Interessante Isso vou Show Terceiro suplemento Então pra ele É o que? Pré-treino Pré-treino pra te dar A disposição E mais foco Durante o seu treino Tá? E os estimulantes Que dão o que? Uma melhor disposição E energia Uma cafeína Beta-alanina Que tem Costuma ter Tá? Taurina Pra melhorar o foco Então tudo isso Tem no pré-treino Então ele preza o que? Força Disposição E o proteína Pra dar o que? Um crescimento muscular Então são três suplementos Que são assim Realmente essenciais Beleza? E vamos ver aqui ó Então o outro foi a creatina Eu esqueci de colocar aqui A creatina Ó Creatina Tá? Que o Jefferson falou Que ele falou que sim Que é essencial a creatina Eu vou pegar 250 gramas Pra durar mais tempo Beleza? Comprar Então já foi Whey creatina E o outro é Pré-treino Pré Treino Aqui Ele falou sobre O Raze E O Insante Ele acha Pra ele O Raze Bate mais forte Beleza? Tanto que ele fala Que eu tomo meio Esculpa E o Insante Eu costumo tomar Um Esculpa inteiro Beleza? Assim O Raze Realmente ele tem Mais estimulantes neurais Tem um vídeo Aqui no nosso canal Da diferença do Raze Do Raze Do Insante E o G Focus Tá? Ele indicou Mais pra quem não pode Muito cafeína No Insante O Insante Tem cafeína Tá? Então você toma um pouquinho Com de cuidado Se você intolerante Assim Não pode Com cafeína Se não pode Com cafeína Vai no G Focus O G Focus Não tem cafeína Beleza? Que aumenta A sua disposição Durante o treino Memória O G Focus É diferenciado Tem um vídeo Só sobre o G Focus Aqui no canal Beleza? Realmente O Raze Como ele falou Tem mais estimulantes Só que tem uma coisa É uma diferença Entre o Insante E o Raze Tá? Que o Insante Ele tem B-A-B-C-A E creatina Já o Raze Não Tem Não tem nenhum Desses dois Por isso que ele adiciona Creatina Junto com o Raze Tá? Faz a combinação E gosta de tomar Antes do treino Beleza? Lembrando Pré treino Você consegue utilizar Não todo dia Tá? Somente em dias Que você não está Muito disposto Para auxiliar Na sua disposição A creatina Não A creatina Se você não utilizar Antes do treino Você tem que utilizar Todo santo dia Beleza? Ele gosta de utilizar Antes do treino Mas ele deve treinar De segunda a sábado No domingo Ele deve tomar No parte da tarde De manhã Independente do horário Toma creatina Todo santo dia Beleza? O que faz a creatina Fazer efeito Não é Você tomar Antes do treino Não É você tomar Todo santo dia Porque tem um efeito Acumulativo Beleza? Então Esses três suplementos Do natural para cavalo É bem assertivo Pré treino Creatina E Whey protein Para te dar disposição Beleza? Vamos continuar vendo aqui O que ele mais Mais Ainda utiliza Tá? Natural para cavalo É muito O Jefferson é muito gente boa Cara Ele é ó Muito bom Foi muito bom Conhecer ele E Ele passar a suplementação dele E a experiência dele Vamos lá Continuar E o terceiro e último suplemento Que ser Sim Indispensável Indispensável Cara É o multivitamínico Mas eu pego ele junto Com a vitamina C Cara Então Quatro suplementos Eu não consigo tomar O multivitamínico Sem a vitamina C É porque a vitamina C O multivitamínico Só vem Só vem não Vem com 100% Da agro Aí só que a gente Precisa de mais Vitamina C Para melhor absorção De proteína Isso Eu acho Aumento nosso Tempnológico Também Isso Eu uso a vitamina C Mas também Porque eu vejo ela Como um diurético Natural Toda vez que eu tomo Vitamina C Eu fico mais sequinho Porque eu tenho Gente que não tem Facilidade de reter Tanto líquido Eu tenho facilidade De reter muito líquido Sabe? Eu sou um cara Que eu tenho que ficar Bebendo o agro O tempo todo Se eu não beber Eu fico retidão Eu embaço o meu shape Só de não beber água Que isso? Sério, cara Se eu beber água direitinho Mesmo dando aqueles erros Na dieta Meu shape fica da hora Agora se eu não beber água E é rápido Até comendo direito Meu shape embaça É bizarro É bizarro Facilidade para reter É comigo mesmo Eu sou uma caixa d'água Então eu sempre uso Os dois juntos Multivitamínico Mas vitamina C Multivitamínico Mas vitamina C Para ir Aquela outra Da Growth A vitamina C Ultra Porque tem a outra Vitamina C E a Ultra Aquela Ultra Eu tomo ela Já já Eu estou no banheiro Toda hora Ela é boa Porque É um direto natural Não vai fazer mal Isso você pode tomar Do zack É tranquilão Então assim Ele passou até o quarto Suplemento Eu até embalandei um pouquinho Então tem mais um suplemento Que o Jefferson passou Que o Jefferson passou No Toral Para cavalo Passou Então um deles Foi o Raze Vamos colocar o Raze Para comprar aqui Para a gente ver E o melhor sabor Do Raze Para mim É o Tutti Frutti Então vai no Tutti Frutti Que é muito top Beleza Está aqui no Raze Um outro suplemento Que ele passou É o Multi Da Growth O Multi Que ele é o mais Custo-benefício E é um dos mais vendidos Vamos no Multi Da Growth Tá R$36 Só R$120 Cássimo Uma casa por dia Cara É muito barato Muito mais barato Do que você comprar Na farmácia O Multi Da Growth E o outro suplemento Aqui É a Vitamina C Ultra Que tem uma ação Até diurética Tá Que ele Ele Costuma ter muita retenção Que é um diurético natural Então Vitamina C Aqui na Growth A Growth tem Olha aqui Tem a Vitamina C Normal Tá E tem a Vitamina C Ultra Eu aconselho essa Ultra aqui Que ela é bem mais concentrada Tá E que é o que o Natural Pra Cavalo utiliza Tem essa Ultra E tem essa daqui De 1000 Mg Tá Eu quando estive em preparação Eu utilizava de 1000 Mg Tem essa daqui Eu nem estava lembrando Que tinha de 1000 Mg Tá Então ou você vai na Ultra Que é 36 reais Ou essa de 1000 Mg Beleza O que ele utiliza É a Ultra E 120 carros Tem renda pra caramba Beleza Vem aqui ó Compra a Ultra Show E lembrando É bom você utilizar Multivitamínico E vitaminas Depois de alimentações Tá Depois de um almoço Depois de uma janta Ou depois de um café da manhã Se tomar em jejum Você pode passar mal Beleza É bom utilizar Depois de alimentações Não antes Depois Tem muita gente Que dá vertigem Ânsia Então esse daqui É o kit do cavalo Sairia a 355 reais Beleza Agora se você pegar Assim 1 kg de whey Tá Se pegar os 3 kg de whey Que ele utiliza pra preparação Aí vai sair bem mais caro Beleza Mas ele utiliza Normalmente Em média 2 kg de whey Vamos ver Quanto vai ficar 2 kg de whey Quando ele não tá em preparação Sai a 454 reais Aqui na Grove Lembrando Multivitamínico Ele não vai precisar pedir No outro mês E nem a vitamina C Porque os dois vão durar o que? 4 meses Porque tem 70 indicados Cada mês tem 30 dias Então vai durar em média 4 meses Aí nos outros meses Aqui ó Aí vai tirar Nem a creatina também Você precisa pedir de novo E nem o pré-treme praticamente Tá Porque pré-treme Ele rende muito Ele utiliza só meio scoop Beleza Então seria um gasto Mais inicial Somente no primeiro mês Nos próximos meses Seria somente whey Beleza E se você já quiser comprar Já Que supondo A creatina Essa creatina Vai durar em média 3 gramas Vai durar em média 100 dias Menos de 100 dias Tá Vai durar em média Uns 2 meses Um pouquinho Beleza Então vai render Muito a creatina aqui Beleza gente Então esse daqui É o kit do natural Pra cavalo Do Jefferson Vamos ver o restante Do vídeo dele É uma coisa boa Porque diurético Mata né Um dos que mais matam O atleta né Isso é verdade Diurético é Coisa pra acelerar o coração Estimulante Cafeína alta Mata mais do que as bombas Mata mais Então Se o cara Gosta de tomar diurético É melhor tomar vitamina C Tá ligado Ultrapassar a dosagem Líquida Mas Show Então esses são Os 3 suplementos Que o cavalo Utiliza E recomendo pessoal Isso Recomendei pra vocês O bom Cavalo pode ser O seu também O que vocês quiserem Tá feito aí O importante É usar grão Isso Valeu irmão Obrigado Ele falou uma coisa Muito certiva Aqui Os suplementos Que mais Podem Fazer as pessoas Passarem mal Seria termogênicos E diuréticos Por isso que ele utiliza Vitamina C E não utiliza Um diurético Então Assim Ele fez uma Ressalva muito boa Muito boa mesmo Porque tem muita gente Que exagera No diurético Ou exagera No termogênico Pega os termogênicos Muito fortes Já de cara Entendeu Pegue sempre Termogênico Mais fraco Pra depois Ir pro mais forte Seja humilde Igual ele Com pré-treino Raze Tá É um scoop Inteiro Ele toma Meio scoop Entendeu Então assim Bem acertinho O Cavalo Fez uma Ressalva muito boa Essa foi a entrevista Com o Natural Pra Cavalo Muito bom Obrigadão Jefferson Jefferson é gente Muito demais Gostei muito dele Cara Ele é aquilo Que vocês veem no vídeo Aquela simplicidade Aquela bondade Cara É muito bom Mesmo O Jefferson Natural Pra Cavalo Tamo junto Cavalo E se você quiser Comprar Growth G.Supermanos.com.br Os cupons Contra o Arthur Link na descrição O primeiro comentário Fixado Pra quem gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Porque aqui Meu querido Minha querida Sempre tem um vídeo novo Obrigado a todos Que assistiu Bem-vindo ao canal Do Arthur E tamo junto Tchau